A segunda-feira foi de muito trabalho para limpar a área em que vagões de um trem descarrilaram em Rio Preto. O acidente, com a composição carregada com soja, interditou ruas e mobilizou equipes dos bombeiros. Imóveis foram atingidos, mas ninguém se feriu. Funcionários da concessionária que administra a linha férrea trabalharam desde o começo da tarde na remoção da carga. Para retirar os vagões do meio da rua, é preciso retirar primeiro a soja. O trem descarrilou quando chegava em Rio Preto no começo do dia. O trem carregado com soja saiu do Mato Grosso e tinha como destino final o Porto de Santos. A mais ou menos uns 100 metros daqui, os dois penúltimos vagões descarrilaram e tombaram bem aqui, no meio da rua. Seu Rubens, que trabalha na linha férrea, estava bem próximo da cancela quando aconteceu o acidente. Ela já estava fechada para a travessia de carros e pedestres no momento do descarrilamento. Ele conta que percebeu algo estranho no trem e saiu correndo. Vinha vindo e já foi atravessando ali na linha e tombando e derrubando as coisas ali e tudo. O acidente foi na rua General Glicério, em um trecho bastante movimentado no centro da cidade, principalmente por ônibus. O trânsito precisou ser interditado e desviado. Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, Guarda Civil Municipal e Polícia Militar foram acionadas. Segundo o diretor da Defesa Civil, dois imóveis desativados foram atingidos. O Corpo de Bombeiros fez uma varredura no local e não identificou nenhuma vítima. Fizemos a vistoria do local, reviramos o material, a soja. O Corpo de Bombeiros vai permanecer no local para ter realmente a certeza e dar esse auxílio. O problema, segundo o coronel da Defesa Civil, teria sido causado pelas rodas do trem e não pelos trilhos. As rodas do trem se soltaram da composição, não foi problema com o trilho em si, pelo quadro que nós vemos aqui. Mas o principal que a gente está vendo no momento é que não há vítimas fatais. O acidente, apesar de não ter deixado vítimas, levanta uma antiga reivindicação, a retirada dos trilhos do perímetro urbano da cidade. Em novembro de 2013, um descarrilamento na linha férrea matou oito pessoas e deixou várias outras feridas no Jardim Conceição, em Rio Preto. O prefeito Edinho Araújo esteve no local e diz ter consciência dos riscos representados pela composições que cortam a cidade. Ele afirma que discute medidas de segurança com a concessionária da ferrovia para evitar novos acidentes. Nesse acidente, a prefeitura entrou em contato com a Rumo imediatamente, pedindo a ela que tome as providências neste caso específico, mas, sobretudo, que tenha condições de melhorar a segurança desta linha férrea. A Rumo Logística, empresa responsável pela ferrovia na região, disse que vai apurar as causas do acidente. A Rumo Logística, empresa responsável pela ferrovia na região, disse que vai apurar as causas do acidente. A Rumo Logística, empresa responsável pela ferrovia na região, disse que vai apurar as causas do acidente.